Fala minha gente, e aí como vocês estão? Guto, canal solar aqui na área Pra mostrar aqui, olha Aqui, gente, é a rua dos sindicatos A rua dos sindicatos, sabe? E aí, gente? Vocês sabem que o sindicato na época do Bolsonaro aí tava se dando mal, né? Mas agora, olha, na época do Lula Olha o sindicato aqui que tão fazendo É o Sintep Olha o prédio aí do Sintep, gente, como tá? O amor venceu, hein? Tirando aí do bolso dos enfermeiros Do bolso dos trabalhadores Pra eles O amor venceu aqui, olha Na rua dos sindicatos Lembra, gente? Eu já fiz um vídeo aí mostrando pra vocês que aqui Tinha uma placa, era uma casinha assim Pra isso aqui, olha, uma casinha dessas pequenininhas Aí agora, ficou assim Olha a casinha Na época do Lula Olha a casinha que se transformou Do amor Sintep Tem uma placa fora Bolsonaro aqui, olha Em 2022 E de repente, num passe de mágica O Lula entrou E o amor venceu O que restou? O que restou? Faz o L Faz o L Que o amor venceu Olha o L feito aí É um L mesmo isso aí Isso aqui é um L arretado, hein?